E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma função secreta que permite dividir a tela do navegador Chrome em quatro telas e assim você vai usar quatro sites ao mesmo tempo. Essa é uma função que está ligada à otimização aí do seu navegador e você pode ter uma melhor produtividade, você pode ser mais produtivo, mais rápido, mais ágil ao utilizar quatro telas ao mesmo tempo. Então se você já se perguntou um dia se ele tinha essa função, você consegue fazer isso aqui no seu sistema Windows 11 de uma forma super fácil. Eu vou abrir aqui o navegador, então vou no Google Chrome e vou abrir o navegador, dou dois toques rápidos aqui no navegador e ele vai abrir aqui para mim a nova guia dele, a guia inicial do navegador. Acontece que quando você vai acessar algum site, ele preenche a tela, então você só consegue acessar um site por vez. Se eu venho aqui ó, nessa parte e eu vou clicar em Gmail, vamos supor que eu quisesse utilizar aqui o e-mail, então eu clico em Gmail, posso fazer login aqui na minha conta do Gmail normalmente. Então eu clico aqui nessa parte e vou fazer aqui um login nessa parte aqui ó, posso fazer um login na minha conta do Gmail, quando você clica aqui em Gmail, você consegue fazer aqui o login normalmente. Só que se você fizer o login, o que vai acontecer é o seguinte ó, ao utilizar aqui o Gmail, você consegue acessar ele aqui em uma tela, então você vai acessar ele em uma tela única. Se você tá aqui com essa opção e acessou o Gmail, você acessa ele em uma tela única, na tela inicial aqui, ele vai carregar o seu Gmail, beleza? Sabendo que ele vai carregar aqui o Gmail nessa primeira tela, se você abrir outras telas, olha o que vai acontecer nesse momento. Se eu clico aqui nessa parte aqui ó, para abrir uma outra tela, ele vai aqui aparecer essa outra opção. Então eu fiz o Gmail e agora eu quero acessar o Yahoo, só que se eu abrir uma nova guia, eu posso ir aqui no login do Yahoo, só que ele vai abrir ou carregando uma ou carregando outra. De um lado tá aqui o e-mail, no outro ele tá aqui o Yahoo. E se eu quero de novo o outro, assim eu vou abrindo em novas guias, mas ele não tá dividindo a tela em quatro partes. Então o que você vai fazer? Nessa parte tá aqui o e-mail, eu vou fechar. Então eu tenho que abrir novas guias. Eu vou lá na barra de tarefas, onde tá essa parte aqui embaixo da barra de tarefas, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, aparecem outras opções e eu vou abrir uma nova janela, não nova guia. Então botão direito, nova janela, abrir uma segunda, vou de novo, botão direito, nova janela, abrir uma terceira, botão direito, nova janela, abrir uma quarta. Beleza? Tenho quatro janelas. Quando eu posiciono o mouse lá na parte da barra de tarefas, ele mostra que realmente tem quatro opções delas aqui. Então ele tem quatro opções, quatro telas aqui. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou posicionar elas. Então essa segunda aqui, ela vai ser do Yahoo. Então vamos aqui já colocar Yahoo. Então essa segunda vai ser aqui, ó, do Yahoo. A terceira vai ser do Hotmail. Então eu consigo também colocar Hotmail e a quarta vai ser só da pesquisa do Google mesmo. Então aqui, essa aqui na Hotmail, também posso deixar ela aqui no Hotmail, conta da Microsoft ou Hotmail aqui mesmo. E você tem essas opções, ó. Vamos pegar aqui da Hotmail, você entrar com a conta da Microsoft aqui, do Outlook, Hotmail, você consegue acessar ela também. Então deixa aqui Outlook, prontinho. E o que você vai fazer? São três telas e a outra, ela vai ficar com a pesquisa da Google mesmo. Agora você vai começar a ajustar. Eu vou lá naquela primeira, aqui no cantinho, ó, essa aqui. E vou posicionar o mouse lá onde está o nome, inclusive estará borrado para vocês aqui, porque tem aqui o e-mail, ele fica mostrando ali. Você vai aqui nessa parte até o final da tela, onde tem alguns botões. Um botão do menos, um outro botão no meio e um xzinho para fechar. Vou separar o mouse nessa do meio, pausei o mouse lá do meio e vou escolher aqui desses quatro quadrados onde eu quero posicionar ela. No meu caso, eu vou posicionar ela na parte superior esquerda. Vai ser esse aqui, ó, o primeiro. Então eu clico em cima e pronto, ele já foi lá para cima. Agora eu vou pegar as outras. Então agora eu vou escolher qual delas que eu quero, ó. Quero o Yahoo. O Yahoo, eu vou lá naquela parte também, vou posicionar aqui, ó, pausei e vou agora colocar na parte superior direita. Então eu coloco aqui, ó, já ficou dividido os dois. Um do lado direito, um do lado esquerdo. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, faça sua inscrição. Aproveite também para que você ative o sininho e assim receba a notificação dos próximos vídeos. Porque todos os dias estamos aqui no YouTube sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você. Vídeos feitos para te ajudar, conto com a sua inscrição, para ajudar no crescimento do canal. Agora você volta lá de novo no Google Chrome e escolhe outros. Então no nosso caso eu vou aqui no Outlook, Hotmail, que você entra na conta da Microsoft. Então você pode clicar agora nesse ícone do meio. E como você já escolheu na parte de cima, você vai saber qual que você escolheu. Eu vou escolher agora na parte inferior esquerda, para que ele fique aqui, ó. Já dividiu e eu poderia já clicar nesse último aqui que é o Pesquisa, mas eu vou lá por fora. Então eu vou até a opção da Pesquisa, que é esse aqui. Posiciono lá no meio também e levo ele para o quadradinho de baixo. E pronto, quatro opções na tela. Do lado esquerdo, se eu posiciono o mouse, ó, eu consigo posicionar lá no Gmail. Do lado direito, no Yahoo, poderia fazer login na minha conta, está acessando o meu e-mail do Yahoo aqui normalmente. Do lado esquerdo, na parte de baixo, o Outlook. Poderia estar acessando o Outlook aqui normalmente também, tranquilamente aqui. E do lado direito, ainda fazendo pesquisas. Poderia pesquisar algo aqui, ó. Vou pesquisar o Instagram. De repente, se quisesse acessar a minha conta do Instagram, estava lá pesquisando e funcionando certinho. O Instagram login. Então eu consigo acessar. Aqui na parte inferior direita, também, todos eles funcionando de forma independente. Quatro telas aí foram abertas. Depois, eu posso, a qualquer momento, chegar em uma delas aqui, ó, já fechar. A qualquer momento, também consigo clicar no meio e maximizar. Que, no caso, é fazer ela voltar ao tamanho padrão. Qualquer uma delas, eu clico em cima. E elas voltam aqui para esse tamanho padrão, ó. Cliquei bem no meio. Elas voltam para esse tamanho também. Então, você que controla, você que personaliza. Isso aqui é muito show de bola, muito interessante. Não saia do vídeo ainda, porque vai aparecer aí na tela para vocês a indicação de mais vídeos. Continue no canal aprendendo mais e mais. E até a próxima.